Oi, gente! Tudo bem com vocês? De todo meu coração, espero que todos vocês estejam bem, na paz do nosso Deus. Meninas, tô fazendo a introdução desse vlog porque eu comecei já sem produção nenhuma e quero falar pra vocês, meu muito obrigado por você estar aqui ligadinho com a gente e Deus possa abençoar a sua vida muitíssimo, viu? Vou mostrar aqui a minha realidade, mais uma vez, parte do meu dia, espero que vocês gostem desse vídeo, desse vlog, porque tá sendo feito com muito carinho, com muito amor, dedicação, tá bom? Já peço pra vocês logo no início deixar um like, comentar, se você por acaso ainda não é inscrito, se inscreva, vou amar receber você aqui no nosso cantinho, tá bom? Então, bora pro vídeo! Bom dia, tudo bem? Bom dia, gente! É, eu tô almoçando, você almoçou? Ah, então é bom dia! R$ 23,90! Aham! Vamos ver um? Tem sim! Tem, tem o tamanho 2! É, vou mostrar pra vocês! É bom, não acaba, né? É bom, não acaba, né? Ah, vou mostrar pra vocês! Vamos lá. Vamos lá. A avó sempre quando ia fechar o guarda-chuva, ao invés dela falar, fecha o guarda-chuva, ela desliga o guarda-chuva, sabe, engraçada, nunca esqueço. Ela esquecia de falar como que era fecha lá, quando ela tava doentinha. Ela tava desligada? É, desligava. Né, Vitão? Vitão. Marido. Certo. E esses ovos aqui? Tudo isso de ouro branco, gente, ó. Tamo rico, né, Erle? Ai, que cheiro de almoço. O que você tá fazendo? Ó, Celita, ó o cheirinho. Agora, carne de panela. Carne de panela com quiabo? Hum, arroz já tem, né? Não. Não? Deixa eu fazer um pouquinho. Então eu faço pra você. Não, mas o arroz eu gosto de fazer mais turístico, né, já que a gente tá pronta. Aí você espera muito carne gelada. Verdade. Então hoje, de cardápio, carne de panela, quiabo. Ai, ai, gente do céu, acabei de chegar, como vocês viram. Trabalhei, vou depois voltar a trabalhar, que agora é hora de almoço. O que, amor? Amor, chamando, deixa eu ver o que que é. Você chamou eu? Não. Tem gente, vem aqui, amor. Não, eu falei, o que é isso, Vida? O que que é isso aqui, Evelyn? São tênis que chegou? Ai, gente, ó o tênis da Evelyn, chegou. Comprei um tênis esse ano pra ela pela internet, porque do modelinho que ela queria, tava bem puxadinho. Daí eu falei assim, ah, vamos ver se tem algum modelinho que ela gosta. Aí eu arrisquei. Você gostou, Evelyn? Ainda não abri, gente. Ele é bom. Comprei na Shein, um tênis, dessa marca aqui, Gegil. E vamos ver. Ai, que lindo! Nossa, Evelyn, qualidade maravilhosa! Gente, me surpreendi. Muito lindo, filha, olha! E ele é um material bom, gente, macio, não é aquela coisa secada, né, Evelyn? Ele também é aquele de sapato mole. Mole, bem assim, o acabamento, ó. Atrás tem um douradinho, bem pra cara, né, filha? Pra ler pra escola, que o dela tá bem batidinho. Vai pra ir na academia, né, Evelyn? Aquele lá, né? Mas você já usa na academia, né? Tchau, tchau, tchau! 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 Ai, gente! Ó, vou usar um pouquinho, ó, aqui, ó. Aqui, vem aqui. E a casa, né? Bom apetite! Que Deus abençoe a dispensa e que nunca falte o alimento de ninguém. Amém? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Agora esses dois aqui, ó Nenhuma mosca eles comem Eles tudo, eles dependem de nós, ó Dois folgados, ó Nenhuma mosca mesmo Não faz questão nenhuma É, o Luel já tentou O gente até que tem que Entender ele Que ele não leva jeito Pra essa vida selvagem Princesa, ela nunca nem tentou Deus livre Ela quase morreu esses dias Com um pedaço de carne de churrasco Imagina Tô brincando, gente Mas olha aqui Princesa, você tem vergonha? Não Seu pote de ração tá ali, princesa Não, o Miao tem que educar ele O Miao, gente Nós temos que ficar educando ele Porque ele é muito sem noção Miao, não pode Só o Luirinho, gente Que é educado aqui em casa Pra negócio de comida Agora esses dois Miao Miao Cadê o seu pote de ração? Ó, as amigas Tá de prova ali Que vocês tem ração À vontade Não precisa disso E ó, gente Estão tudo Verme Não quer ver Verme Fugado Não é que fala Tudo tomar de remedinho É que são São assim mesmo Sem noção A princesa A gente fala com ela Nem escuta É, olha lá Princesa Cadê a princesa? Ó, só mexe a orelha, gente Olha aí Cara de pau Tipo, eu tô escutando Mas não quero te ouvir Quer ver? Princesa Ó, a orelha Oi, gente Princesa linda Da avó A orelhinha não é Não, ela Ela tá tentando Sorçar, mas a orelha dela Não Diz outra coisa Princesa Ai, você vergonha, né, Vinha? Ó o outro Miao Acabou Ele não tá magoado Não acredito que ela comeu E não me deu nada mesmo Ele tinha esperança Até o presente momento Agora ele perdeu Por isso que ele deu um desespero nele A princesa Acho que não comia isso não Mas acho que o Miao comia Esse dia, gente A Evelyn A Evelyn fez cenourinha ralada E esqueceu, né, Vinha? A cenourinha ralada Aí o Miao viu O pote Cheio de raçãozinha Ô Ração não Cenoura ralada Ele comeu tudinho, gente Até a alface Esse gato come Eu tenho que filmar pra vocês Qualquer hora Ele é muito sumiado Come de tudo mesmo Resolvemos fazer caminhada E as crianças, gente Coloquei um tênis aqui Victor Tem um tênis dele, gente Que eu comprei pra ele ir pra escola Já no final do ano Tá novinho Tá novinho teu tênis, né, filho? Aí eu falei Põe o tênisinho Pra você fazer caminhada Aí não Ele já Tá parecendo que ele vai jogar bola, gente Mas ele vai caminhar, tá? Olha aí Colocou Colocou a roupinha de jogador dele Mais a chuteira O pote d'água Tomeu Tomeu Daí morreu cozinhado Calor, né? Não quis pôr o tênisinho Que é super apropriado pra caminhar Que daí Eu falei Ah, vai pro tênisinho novo Que é mais confortável Não Quis põe a chuteira É, tá pronto? Ó, gente Quem tá com saudade do minha Do Lorim, quer dizer Lorim tá super bem Tá aqui com a gente Ele se dejeitava bem magre Ela já engordou de novo Depois tomou remedinho Só que ele Ele é o diferentão Ele não gosta de ficar dentro de casa Só entra um pouquinho Já sai Ele é só pra comer Carinho Ele gosta Mas não igual os outros Então Ele tá aqui, gente É o jeitinho do Lorim ser, tá? Ele gosta assim Teve gente que perguntou Se o Lorim tá aí Tá Tá aqui, ó Tá dando uma no aguinha, ó Aí, ó Tá aqui, ó E ele Com todas as dificuldades dele Mas tá aí firme e forte, né? Vamos? Ó, mãe Uma vez, mãe Eu piquei no rabo dele Como é quebrado Ele nem sentiu Tadinha Ele não sente o rabinho dele, né? O rabinho dele é pra baixo Ah, eu dormi Ah, eu dormi É um mergulhinho Um outro sentinho O cheiro do rabo dele Vamos? Gente Tem que ser louquinha Pra ir com a gente Mas ela vai ficar aí Com o vovô, quer dizer Vai ficar com o vovô O vovô já tá ali moído Que já praticou Exercício físico dele Vai ficar aí descansando Agora vai Nós Você já foi na academia também, né, Lia? Foi de manhã Mãe agora tá fazendo um aeróbico É, pra dar uma voltinha aqui, ó Voltinha na caminhadinha Com a mãe Com o irmão Fazer um cardio Vivi, gente Olha, tá muito jogador de futebol, ó Gente Deixou, é De ir com o tênis dele Pra ir com o chuteiro Não tô acreditando Não é desconfortável Vim ir com o chuteiro? Mas por que, meu filho? Esse jogador Quer fazer caminhada, meu filho? Hum? Então vamos, meu filho Vamos Bem gostosinho Eu sou bem mais rápido Dentro de casa Aquele calorzão aqui fora Tão gostoso, né? Uma delícia aqui fora Olha o Victor O Victor e o pote d'água dele Já até avisei ele Que ele tá levando Ele que vai levar Ele que vai trazer Porque não gosto não De carregar vidro Na mão Olha o poço d'água aí, Victor Cai aí dentro desse poço aí Nunca mais eu te encontro Eu queria agradecer muito a Deus Por ter me permitido Viver mais um dia Acordei muito ruim hoje Uma falta de disposição Mas com o passar dos tempos Das horas Fui adquirindo força e vigor Creio que foi a mão de Deus Que me sustentou mais uma vez Que conseguiu me dar equilíbrio mental Pra vencer a ansiedade O descanso E uma das coisas assim Que eu me sinto muito bem É fazer caminhada ao ar livre Me traz uma sensação muito boa Muito gostosa Especialmente quando eu vou com meus filhos E com meu marido Aí eu fui com as crianças Porque eu tenho que me esforçar Pra melhorar E uma das coisas assim Que é muito indicado Pra gente que sofre De algum distúrbio psicológico É fazer algum tipo de atividade física Principalmente aquelas que Traz um prazer, né? Traz uma alegria E caminhada pra mim É perfeito E ao fim do ar do dia A gente Revoltamos ainda pra casa Assim Tava um pouquinho de dia Vivi A gente brincou um pouquinho Com o pai dele, ó Jogou bola E eu amo ver O Vivi e o pai dele brincando Pra mim, assim Traz uma sensação muito boa também Muito prazerosa Então, às vezes Eu fico um tempão Admirando A alegria dos dois, né? E é isso, gente Mais um dia vencido E muito obrigada Por ter nos acompanhado Até o próximo vlog Fiquem todos na paz de Cristo Amo vocês